Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Nós estamos jogando a BMX Voadora, como o Michael mesmo disse, não é BMX Voadora porra nenhuma, é BMX Impossível, capeta do setpele, então tá eu e o Michael, fala aí Michael. Fala aí galera, beleza? Fala aí Datton, tranquilidade? Tranquilidade, e também temos aqui o Gui Karanchedid, fala aí Gui. E aí, tranquilidade? É um filha da puta, então foi o que o Michael falou ali mesmo, vai ser meio que o Funimoments, porque o bagulho é muito difícil, nós já tentamos fazer aqui ontem, Só que como sempre, as Corredor do Shady D. são uma bosta, tá ligado? Ele não consegue colocar os dois, para o lugar certo, esse lixo, e nós vamos tentar. Então vamos lá, acelerando essa bicicleta aqui muito forte, e assim que o Shady D. quiser, ele já pode começar, que o vídeo já tem 10 minutos de ir, filha da puta. Bicicleta é um dialeto próprio, velho, você não sabe, você não manda, então não vem querer dar lição de moral, não, seu árabe maldito. O árabe que não gosta de Chaves, velho. É, o árabe que não gosta de Chaves, eu nunca vi uma porra dessa. O que é o like no vídeo, velho? Fala de Chaves. Ah, falando sério, velho. Galera, coloca aí, hashtag, no meu canal e no canal do Michael, hashtag, é árabe maldito, mano. Coloca aí, cara. Árabe maldito, o árabe que não gosta de Chaves, velho, falou que nunca assistiu Chaves, esse lixo. Então é hashtag, árabe maldito, vamos lá, que é o Shady D, nada contra a população árabe, nem a comunidade árabe, mas assim, é maldito. Ela aprende a interpretar aí as coisas, hein, porra, não vai ver que é preconceito onde não tem. É racista. Apenas uma zoação aqui com o Shady D, hein. É, sim. Mas sempre vai ter um filha da puta, velho, sempre vai ter um filha da puta. Vai vir o Rami Shwai lá, aquele lá. Como que é o nome daquele cara lá, Shady D, que falou uma vez que tinha um carro de edição de colecionador, quando a gente foi ver, foi o LG. Não, falou que tinha um SpaceDocker, né? Não, cara, ele não falou que tinha um carro de edição de colecionador, daqui a pouco ele... Ah, lá vem o Shady D querer derrubar, ó lá, por que que o árabe, por que que a hashtag tem que ser levantada? Ele é um árabe maldito, velho. Lá vem o Madruga. Que ele fica me matando. Deixa eu passar aqui, deixa eu passar, sai. Vai, 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 lixo. Ai, Shady D. Já tá uma puta. Deixa eu entrar aqui. Calma, calma, calma. Passei. Ah lá, filha da... Já começou, velho. Já começou essa merda. Ô, Dato, aí. Dato o quê, velho? Derrubou, velho. Eu já caí ali na primeira rodela ali, eu já tomei, velho. Pô, eu já tomei muito. Puxa que eu pariu. Olha o Shady D, velho. Muito cocô, mano. Não tem que parar, tem que ir direto. Vai, 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 peraí. Mas eu vou fazer o quê? O bagulho parou, eu vou fazer o quê? Eita, porra. Passei. Eita, caralho. Eita, Xavasca de velha. Cai, mano. Mano, essa corrida é muito podre, velho. Tipo, ela é muito difícil, velho. O nível de dificuldade, capiroto, sete peves. É sempre sendo impossível essa porra, velho. Essa primeira parte que vocês estão vendo aqui é mel na chupeta, tá ligado? Ah, mano. Nem no mel na chupeta eu tô passando, velho. Aí, passei, porra. Não, não cai, não. Aí. Ah, mano. Ah, filha da puta. Peguei. Peguei, peguei. Eu não sei se é só no PS4, tá ligado? Porque eu não faço muita corrida de BMX. Mas na nova geração tem um delay do caralho quando você tenta pular. Vai dar. E aí, Maicon, filha da puta. O que você tá fazendo aí, ó? Sai daí, sobe. Aêêêê. Tá, gente? Olha aí, meu cara, é lá embaixo. Você tenta pular e acelerar a bike. Se você apertar o X ou o A, pra você simplesmente pegar a velocidade com a bike, velho, ele não pula, tá ligado? Ele dá um delay maldito, mano. Então isso acaba afiando a gente aqui, ó. Vou pegar o print de ontem, 40 minutos de corrida. Ah! Não vou descarar tempo. Já terminou, Gigi? Já. Ah, lascou. Caralho. Porra, velho. Você ainda tá nos carros, Davi. Caralho. Estou nos carros. Estou nos carros. Fazer o quê? Acontece, né, velho? Que o pai... Eu sabia que ia ser uma corrida pra condenação isso aqui. Calma, calma. Calma, moleque. Ah, o Michael passou e vai morrer agora. Na madeira. Chupa! Chuuu! Opa, na habilidade! Não, mas chegou na madeira ali é fácil, velho. O problema é passar o fafo. Ai, desgraçado da Alice, cara. Agora vem a parte maior. Chatinha da mãe. Nada, ele melhorou a parte ali, velho. Agora é só conseguir cair aqui. Ai, ai, ai. Michael, agora eu pego os carros. Calma. Não! Mano, Michael, essa porra não é sorte, velho. Só se olhar. Agora eu peguei os carros, Michael. Ufa, já tô chegando... Já tô no choque, hein? Calma. Calma, freia. Ah! Caiu no choque ali sozinho. O problema sabe o que é, ó, Cheio Didi? O que que tá acontecendo? Esse bagulho aqui, ó. Tá meio fudendo, tem que fazer a manobra aqui. Agora, vai... Pro direito, pro direito. Pera, velho. Você foi... Não tinha que ter ido, velho. Ah lá, cara. O troço não pula, velho. Que raiva que dá. Agora é só ir, velho. Vai morrer aí. Quase morreu. Meu Deus, cara. Aí, daí, Tato. Inclina pra frente, essa parte é fácil. Ah, caralho. Calma, calma, calma. Eita, porra. Totalmente burro, cara. Você é burro, cara. Pô, por que que vocês não chamaram o comando nessa corrida? Porque não deu, cara. Ah, chata. Legal o barulho de prato, né? É. Sorvete, né? Calma, calma. Entra aí, entra. Pou, peguei. Calma, calma. Calma, calma. Nossa, velho. Não tem como passar aqui, Chidi. Na moral. Estudei, velho. Não tem, velho. Não tem como passar aqui, velho. Não adianta. Eu fui até pegar um sorvete lá, que vai demorar, né? Ah lá, velho. Não dá, a mulher não pedala a tempo, velho. Ah, dá, Chigo, aí já também? Ah, não. Não acredito. Ah, não. Quero ver os dois ao mesmo tempo. Ah, não, velho. Eu passei! Eu passei, freia! Freia! Eu não acredito, velho. Na moral. Freia! 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 Você vai morrer agora. Essa parte é difícil. É pegadinha. Tomara que tu morre. Ah, sim. Desgraçado, velho. Eu não acredito. Cai, cai, cai. Cai, eu tô olhando aqui. Cai. Caiu, caiu. Cai, cai. Cai, cai. Morre. 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 Aí! Ele morreu. Eu morri. Sério? É, não pode ir, né, não. O Michael tá há três horas aí pra Tico. Sério? É. Certeza? Eu não consigo subir, cara. Ô, Chey, tem que fazer o que pra subir? Pular, caralho. Eu tô pulando, ele não sobe, velho. Mano, gruda lá e pula. Não precisa pegar a velocidade. Ele ir chupando um chorvete. Essa mesa aí é de fudeiro. O dado passou, velho? Passou, velho. Ele não tá na mesa. Ah, não. Pular a mesa. Não, sai. Toma. 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 Toma na cabeça. Toma, moleque. Toma. 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 Isso é devagar, isso. Isso é devagar. Vai, caralho. Vai. Torcendo. Tô torcendo pra tomar. Peguei! 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 Peguei, Checkpoint. Chupa, Marcos, seu lixo. Você ainda vai perder, seu cocô. Ah, eu não consigo passar. Eu não consigo passar. Chupa, Marcos, seu cocô. Seu arregão. Seu bosta. Eu vou até te esperar aqui embaixo. Será que vai ser besta? Se você esperar aqui, vai acabar hoje. Olha lá. Marcos, agora que eu passei, eu vou te ensinar. Sabe o que você vai fazer? Você vai parar na frente do container aí, ó. E vai segurar o botão de pular e vai colocar pra cima. Só isso. Não faz mais nada. Anda um pouquinho, chega mais próximo. Deixa, tipo, alguns centímetros na frente. Coloca pra cima. Segura o botão de pular e coloca pra cima. Caralho, eu não consigo passar aqui, velho. Não dá, velho. Valeu, galera. O Michael Cocô é um arregão. É muito cocô, velho. Nunca ele vai ganhar de mim. Nunca. Nunca ele vai ganhar de mim numa corrida que não seja o Ride. O Ride eu tenho um pouco de dificuldade, mas o cara não consegue manobrar a bicicleta. Michael, para. Vai pra frente. Vai pra frente e freia. Freia. Não, velho. Para de pular que nem louco. Caralho. Daí da onde você tá. Segura o freio e coloca pra cima. Isso, tá vendo como você aprendeu? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Chupa, Michael. Ele foi jogado pra... Não faz, velho. Vai ter que ir pro canal, que eu quero ver se você é homem. Quero ver se você é homem de ir pro seu canal. Eu quero ver. Galera, valeu. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo. Vou fazer o Funny Moments. Ficamos 20 minutos aqui nessa parada, certo? Queria agradecer a todos vocês. Queria agradecer a presença do meu pato ilustre aí, o Michael Kod. Fala aí, Michael. Falou, galera. Não deu dessa vez, mas na próxima eu ganho. Valeu, Xedid. Tchau. Falou, galera. Dejame. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bunas gostosas e gordas. E... Fui!